Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma yoga, uma aula de yoga do Capo, hoje aqui em Curitiba bem friozinho, chuvoso, então nada melhor do que fazermos uma prática para a gente aquecer o nosso corpo, né, e acalmar a mente e aquecer o nosso coração. Então vamos iniciar a nossa prática com as pernas para cima na parede ou no seu apoio, onde você puder. Coloque as pernas para cima, os pés paralelos, pernas esticadas, braços ao lado do seu quadril, palmas para cima. Feche os olhos e traga a sua mente para a sua respiração. Observe a sua respiração, veja como ela está, se ela está rápida, se está lenta, se é uma respiração profunda ou rasa. E a partir dessa observação, vamos inspirar, enchendo o pulmão de ar. Pulmões cheios, vamos expirar, fechando parcialmente o alto da garganta, o canal por onde o ar passa, fazendo um barulhinho, como se quisesse embaçar um vidro ou uma janela. Respirando apenas pelas narinas, vamos inspirar novamente. Pulmões cheios, vamos expirar no dobro do tempo que você levou para fazer a sua inspiração. Soltando o ar pelas narinas, fechando parcialmente a garganta, fazendo um barulhinho, enquanto o ar passa bem devagar. Com os pulmões vazios, inspiramos em seguida e seguimos assim, neste pranayama, que se chama Ujjayi Pranayama. É um exercício respiratório, é uma respiração própria do Yoga. Este pranayama, ele é indicado para diminuir a ansiedade, para acalmar a mente, para os momentos em que temos que enfrentar momentos assim, mais agitados, períodos da vida que trazem atribulações. Este pranayama, ele promove um relaxamento no nosso corpo com as expirações lentas. Então, continuamos inspirando e expirando em Ujjayi Pranayama. Soltando o ar bem devagar com o canal por onde o ar passa parcialmente fechado. E utilizem as expirações para relaxar ainda mais o seu corpo. Relaxem todo o corpo, relaxem o seu quadril, afundem o quadril no seu tapete. E usem as expirações para afastar o peso das responsabilidades, tarefas e necessidades que por vezes acabam vindo para a nossa vida, apesar de não serem nossas responsabilidades. Então, observem esse relaxamento, esse momento que você escolheu para estar aqui com você e para você. Respirando em Ujjayi Pranayama, venha relaxando mais e mais o seu corpo. Respirando em Ujjayi Pranayama, venha relaxando mais e mais o seu corpo. Deixe os cotovelos descerem para as laterais em direção ao chão. E na inspiração, afastem as pernas numa média ou grande abertura. Pernas e pés relaxados, deixem que a gravidade haja sobre as suas virilhas, levando as suas pernas e pés na direção do chão. Relaxem as pernas, relaxem o corpo. Continuem respirando em Ujjayi Pranayama. Obrigado. Obrigada. Se for difícil para você ficar com os braços entrelaçados, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, volte devagar os braços ao lado do corpo. Se não for difícil, mantenha os braços entrelaçados, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, abrindo o peito. Se for difícil, mantenha os braços entrelaçados, abrindo o corpo, abrindo o corpo, abrindo o corpo, abrindo o corpo. Gire bem os pés, os pés apontam para as laterais. Se precisar se afastar mais da parede, afaste o quadril, sempre apoiado no chão. Fechamos os joelhos relaxarem em direção ao chão e continuamos respirando em Ujai Pranayama. Tchau. 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 Esticando as pernas na largura do seu tapete e inspirando, juntem as pernas e pés no centro. Calcanhares na parede Pés ativos Tragam os dedos dos pés para o seu rosto Pernas bem esticadas E mantendo as pernas esticadas Tirem o calcanhar direito da parede E coloquem sobre a base dos dedos do pé esquerdo Os pés continuam ativos O pé direito com os dedos apontando para o seu rosto Pernas esticadas Dobrando o joelho direito Mantendo a perna esquerda esticada ainda Dobre o joelho direito E traga mais ainda a base dos dedos do pé esquerdo para baixo Induzindo a flexão do seu tornozelo Sem tirar o calcanhar direito da base dos dedos do pé Flexionem o joelho direito E continuem trazendo a base dos dedos do pé esquerdo mais para baixo Esticando a perna direita Afastem o calcanhar direito dos dedos do pé esquerdo 5 centímetros E continuem com o pé ativo Pernas esticadas Se pegar nas costas Sentir a alombar Volte o pé direito para a parede Se não, mantenha Pernas esticadas Pé direito ativo Pé esquerdo ativo O trabalho é no abdômen e nas coxas Volte o calcanhar direito para a parede Então trocou Com os pés ativos Traga o calcanhar esquerdo sobre os dedos A ponta dos dedos do pé direito A base dos dedos do pé e a ponta dos dedos Com as pernas esticadas Pés ativos Induzimos Os dedos do pé direito Mais para baixo Flexionando ainda mais o tornozelo Mantendo o calcanhar esquerdo sobre a base dos dedos do pé direito Flexione O joelho esquerdo Trazendo mais ainda os dedos do pé direito para baixo A perna direita continua esticada A perna direita continua esticada Mantendo os pés ativos Estiquem a perna esquerda E afastem o calcanhar esquerdo do pé direito 5 centímetros Mantenha a perna esticada Se pegar nas costas Volte o calcanhar para a parede Se não Respire Sorria para mostrar para o seu corpo Que está tudo bem Volte o calcanhar esquerdo Volte o calcanhar esquerdo Para a parede Ao lado Do pé direito Relaxem os pés Devagar Tragam as mãos Ao lado do seu quadril Palmas para baixo Cruzando O tornozelo direito Sobre a coxa esquerda Dobre o joelho esquerdo Pé na parede Interlaçando as mãos Atrás da coxa esquerda Dobre os joelhos Os cotovelos para fora Tirando o pé da parede E aproxime o seu joelho Do seu ombro esquerdo A cada expiração Venha puxando mais O joelho na direção do ombro E alongando o nervo ciático Deve sentir Ter uma sensação Atrás da perna direita É o nervo ciático Sendo alongado Sem ficar em uma zona De conforto Mas sem agredir Continue a cada expiração Trazendo mais O seu joelho esquerdo Na direção do ombro esquerdo Desça os ombros Trabalhe apenas com os braços Bíceps, tríceps Não tensionem o pescoço Quem precisar Colocar uma almofadinha Para levantar um pouco A cabeça Para não tensionar o pescoço Pode trazer para as aulas Procurem Não deixar no pescoço O queixo para cima Tem a ponta para cima É o nariz Então o queixo Fica ligeiramente Na direção do peito Continuem puxando Ativando o pé esquerdo Subam Estiquem o joelho esquerdo E subam o pé para o alto Esticando a perna Passem As mãos Por cima Da perna direita Segurando Na sua Panturrilha Quem tiver espaço Subam a cabeça Passem os ombros E as mãos Sobem mais Pela perna Segurando Na altura Da canela Ou do tornozelo Volte Sem soltar a perna Volte a cabeça Volte os ombros E a perna Vem junto Se você Não tiver espaço Então deixe Segure na panturrilha Segure Atrás Perto do joelho Mas mantenha a perna esticada O pé ativo Sentindo o alongamento Posterior da perna A gente é só Na perna Esquerda Que a gente segura Dobra O joelho direito Cruza O tornozelo Isso Daí é Soltando a perna Mãos no chão Levem O calcanhar Perto da parede Quase encostando Mas não encosta A perna direita Fica apoiada Solta Sob a perna esquerda E o trabalho É no abdômen E na coxa Se sentir as costas Põe O calcanhar Na parede Calcanhar Esquerdo Na parede Subou a perna Direita Ao lado Da esquerda E trocou o cruzar Tornozelo Esquerdo Sobre a coxa Direita Dobrou o joelho Pé na parede Abraçando a coxa Direita Por trás Relaxe as mãos E na expiração Dobre os cotovelos E puxe O joelho direito Na direção Do ombro Direito Tirando o pé Da parede Quem tiver espaço Passa as mãos Pela frente Na canela E continue Puxando O joelho direito Na direção Do ombro Relaxe os ombros Relaxe o pescoço O trabalho É só com os braços Tereza Dobra Nós já estamos Na outra No outro lado A perna direita A perna esquerda Sobre Tornozelo esquerdo Sobre a coxa direita Tornozelo esquerdo Sobre a coxa direita Agora dobra O joelho E pega por trás Da coxa ainda Isso Puxa por teu ombro O joelho Dobra o joelho direito Dobra o joelho mais Você deve estar bem perto Da parede Ativando o pé direito Estiquem a perna Para o alto E passem As mãos por cima Da perna esquerda Segurando Na panturrilha direita Perna esticada Expirando Subam a cabeça Subam os ombros E as mãos sobem Pela perna Segurando Atrás Do tornozelo direito Volte a cabeça Os ombros A perna Vem junto Se não tiver espaço Deixa a perna deslizar Até onde você possa segurar O quadril não levanta muito Só um pouquinho Mantenha Soltando a perna direita Mãos no chão Levem o calcanhar Para perto da parede Quase encostando Mas não encostem O trabalho é na coxa E no abdômen Se sentir nas costas Coloque o calcanhar Na parede E aí Volte o calcanhar Para a parede Subindo a perna esquerda Ao lado da direita Dobre os joelhos E abrace as suas pernas Pela frente Na respiração Puxem Os joelhos Para o peito E subam a cabeça E os ombros Alongando o pescoço Por trás Volte a cabeça Volte os ombros Soltando as pernas Rolem para um dos lados E vamos Ficar em quatro apoios No nosso tapete Em quatro apoios Joelhos separados Na largura do quadril Mãos Abertas Bem apoiadas No tapete Na altura dos ombros Peito dos pés No chão Vamos fazer A postura do gato E da vaca Vamos Inspirar Olhar para cima Levando os isquios Para o alto E o umbigo Para o tapete Expirando Movimento contrário O queixo Na direção Do umbigo Os isquios Para o tapete E as costas A coruna Lá para o alto Inspira Sobe a cabeça O olhar Também Olha para a sua testa Lega os isquios Para o alto O umbigo Para o tapete Bem grande Expirando Leve A coluna Para o alto O queixo Para a direção Do umbigo E assim Continue Nessa intenção No ritmo Da sua respiração No ritmo Da sua respiração Mais Dois movimentos Nessa intenção E paramos Olhando para as nossas mãos Trazendo o pé direito No lugar Da mão direita Subam o tronco Se doer o joelho Embaixo Coloque uma almofadinha Debaixo do joelho Subam o tronco Braços Ao lado Do seu Quadril Palmas Para fora Abra o peito Levando o joelho Direito Um pouco À frente Sem passar Da ponta Dos dedos Do pé Inspirando Pela frente Do peito Leve Os braços Para o alto E a cabeça Acompanha Inspira Dando o máximo Levando os braços Para o alto Expirando Voltem Os braços Ao lado Do pé Direito As mãos No chão Ao lado Do pé Direito Desvisando A perna esquerda Para trás Busquem levar Seus cotovelos No lugar Das mãos Alongando Toda Essa região Posterior Da coxa O glúteo A perna Não se afasta Muito Do quadril E soltem A cabeça Se não Se não puder Hoje Chegar Com os cotovelos Fique Com as mãos No chão Dobrando ligeiramente Os seus cotovelos Mas busque Levar os cotovelos No chão Respira Devagar Volte As mãos Subam O tronco Volta A perna Esquerda E ainda Com o pé Direito A frente Vamos Tirar A mão Direita Do chão E girar O tronco Para o alto Girando O tronco Para a direita Levando A mão O braço Direito Estendido Lá Para o alto Olhe Para a sua mão Dedos Das mãos Da mão Direita Bem abertos O joelho Esquerdo Está no chão O joelho Direito Dobrado Inspirando Dá o máximo Expirando Retorna A mão Direita No chão Inspirando Leve O braço Esquerdo Torcendo O corpo Para a esquerda Leve O braço Esquerdo Para o alto Olhando Para a sua mão Dedos Das mãos Da mão Esquerda Bem abertos Inspira Dando O máximo Levando A mão Para o alto Expirando Volte O braço Esquerdo Mãos No chão Volte A perna Direita Joelhos No chão E quatro Apoios Então Traga O pé Esquerdo No lugar De a mão Esquerda Mãos Em cima Da coxa Levanta O tronco Olhando A frente Braços Ao lado Do seu quadril Levando O joelho Esquerdo Ligeiramente A frente Inspirando Braços Sobem Pela frente Do peito Até o alto Da cabeça Olhando Para as suas mãos Tem poder Sobem A cabeça Atrás Sem tensionar O pescoço Inspirando Dá o máximo Expirando Flexione O seu tronco E traga Suas mãos Ao lado Do pé Esquerdo Deslizando A perna Direita Para trás Venha Dobrando Os cotovelos E colocando Os seus Cotovelos No lugar Das mãos Solte a cabeça Respire E sinta E sinta Esse alongamento Tanto na parte Anterior Da coxa Direita Da parte Da vidrilha Quanto na parte Posterior Da perna Esquerda Do glúteo Na coxa Voltando As mãos No lugar Dos cotovelos Estica Os braços Volte A perna Direita Perna Esquerda Ainda Joelho Esquerdo Ainda Dobrado Inspirando Gira O tronco Para a esquerda Levando O braço Esquerdo Para o alto Braço Esticado Olhe Para a sua Mão Esquerda Abra bem Os dedos Da mão Uma postura De equilíbrio E de Fortalecimento Se você Se você não Conseguir Não puder Olhar Para a sua Mão Volte Um pouco A cabeça Não Traga A tensão Para o pescoço Volta Volta A mão Esquerda Volta O tronco Mão Esquerda No chão E Inspirando Gire O tronco Para a sua Direita Levando O braço Direito Para o alto Dedos Dedos Das mãos Bem Abertos Respire Inspirando Deu Máximo Levando A mão Para o alto Respirando Volta O tronco Volta O braço Mãos Ao lado Ao lado Da mão Direita Volte O joelho Esquerdo Pé Esquerdo Em quatro Apoios E venha Levando O seu Quadril Para trás Sentando Nos seus Calcanhares Testa No chão E braços Esticados Lá na frente Leve Bem As mãos Para frente Alongando Os seus Braços Alongando As escápulas Solte A cabeça Devagar Traga as mãos Na altura Dos ombros Levante O tronco Em quatro Apoios Novamente Fixem bem As mãos No tapete Abram bem As mãos Os dedos Das mãos Sintam Essa partidinha De baixo A covinha Da mão Conectem Bem as suas Mãos No tapete Ativando Os pés Lá atrás Dentro dos pés No tapete Na expira Na expiração Empurre Empurre o chão Esticando As pernas Levando O quadril Para o alto Os isquios Para o alto Braços Esticados E os calcanhares E os calcanhares Vão na direção Do tapete Solta Cabeça Solta Entre os seus Braços Dobre Ligeiramente Bem pouquinho O joelho Direito Esticando Ainda mais A perna Esquerda Trocou Dobrou O joelho Esquerdo Esticou A perna Direita E agora No movimento De vem Vai Dobrou O joelho Direito Esticou Esquerda Sentiu O alongamento Troca Dobre O joelho Esquerdo Estica Direita E assim Vem Vai Vai Vem Ora Uma Perna Ora A outra Perna Sempre Levando Os Istios Para o alto Empinem Os Istios Lá Para cima Tem Na intenção De aproximar O umbigo Das suas Coxas Paramos Com as Duas Pernas Esticadas Joelhos No chão Peito Do pé No chão Sentem Sobre Seus Calcanhares Quadril Lá Atrás Testa No tapete E os Mãos Ao lado Dos seus Pés Relaxem Respirem Colando o queixo No peito Venham subindo O seu tronco Devagar Vértebra Por Vértebra Por último A cabeça Deslizem Deslizem Para um Dos lados Passem As pernas Para frente Estiquem Os seus Pés As pernas Pés Ativos Sentem Bem Sobre Seus Iscos Afaste A pelezinha Dos glúteos Se necessário Braços Ao lado Do seu Corpo Um movimento Ombros Para cima Para trás E para baixo Abrindo Do peito Inspirando Braços Sobem Pela frente Do peito Até o alto Da cabeça E na expiração Inclina o seu Tronco Para frente A partir Do umbigo Sem levar Os braços Ainda lá Para o pé Simplesmente Inclinem Traga o umbigo Mais pertinho Da coxa Vocês vão sentir Que aqui atrás Ela está Mais retinha Ainda não fez Aquela curva Inspira Alonga Os braços Estica Agora sim Expirando Flexione A coluna Ou o quadril Levando as mãos Para os seus pés Ou para a sua canela Ou para a sua perna Onde você tiver acesso E solte A cabeça Respire A cada expiração A cada expiração Deixe mais As suas costas A sua lombar Relaxarem Soltando os pés E a perna Colando o queixo No peito Subam devagar O seu tronco Subam devagar o seu tronco E vamos cruzar as pernas A perna direita Na frente da esquerda Vamos cruzar bem quadradinho Vamos colocar a mão Ao lado do seu tronco A mão direita A mão esquerda Na cintura Inspira Inspira longa Levando O topo da cabeça Para o alto Expirando Inclina o tronco Para a direita E deslizando a mão Para a sua direita Nem cotovelo No chão Nem braço esticado Meio ter O ombro esquerdo Para trás A cabeça solta Sem tensionar O pescoço Não deixe O quadril esquerdo O isco esquerdo Se afastar do chão Esse é o seu limite Começou a afastar Volta Expira Expirando Dá o máximo Inspirando Retorna Devagar Mão direita No quadril Mão esquerda No chão Dedos apontando Para a lateral Inspirando Alonga o tronco Cria espaço Nas vértebras Expirando Inclinamos O tronco Para a esquerda Levando a mão Para longe Nem braço esticado Nem cotovelo No chão Ombro Direito Para trás Abrindo Peito Expira Expirando Dá o máximo Inspirando Retorna Para o centro Vamos colocar as mãos Ao lado Do seu tronco No chão Inclinando O seu corpo Tire as pernas Do chão E troque O cruzal Perna Esquerda Na frente Da direita Mãos Na cintura Colocando A mão Esquerda No chão Inspirando Alonga O tronco Expirando Inclina O seu tronco Para a esquerda Braço Ombro Direito Para trás A importância De fazermos Com os dois lados Ou seja Uma hora Uma perna Na frente Outra atrás É para poder Trabalhar De maneira Igual O quadril Expirando Dá o máximo Inspirando Retorna Mão Esquerda Na cintura Mão direita No chão Inspira Alongando O tronco Expirando Inclina Para a sua direita Leva a mão Para longe Ombro esquerdo Para trás É igual Cruzar a perna Se cruzamos a perna Apenas Com o lado Sempre Quando sentamos Sempre a perna Por exemplo Direita Sobre a esquerda Isso tudo Vai trazendo Uma Diferença No quadril Expirando Dá um laço Próximo Inspirando Retornamos Ao centro Soltando as mãos Ao lado Do quadril Inspira Sobe Os braços Até a altura Dos ombros Dedos das mãos Bem abertos Quebrando Nos punhos Leve a ponta Dos dedos Para o alto Como se empurrasse Uma parede De cada lado Dedos abertos Volte as mãos E junte os dedos A pontinha dos dedos Fazendo um pinhão Ou uma coxinha Né Tereza? Trazendo A pontinha dos dedos Para o antebraço Gire Os braços Trazendo A pontinha Do pinhão Para cima E continue Trazendo Na direção Dos antebraços Braços esticados Sem tensionar O pescoço Abram As mãos E Inspirando Os braços Sobem Para o alto Da cabeça Palmas Para frente Inspirando Leva as mãos Para o alto E na expiração Vem inclinando O seu tronco O seu quadril Flexionando O seu quadril Levando as mãos Para o chão E solte A cabeça Respire A cada respiração Deixe o seu tronco Descer mais Na direção Das suas pernas Relaxe Relaxe Os braços E devagar Colando o queixo No peito Venha retornando Subindo o tronco Deslizando As mãos Pelo chão Vamos Desfazer O cruzar Juntar Os joelhos E os pés E deitar No seu tapetinho Pés No chão Joelhos Dobrados Afastando As mãos Para as laterais Palmas Para o chão Os braços Na altura Dos seus ombros Junte Os joelhos E os pés Inspirando Traga Os joelhos Para o peito E na expiração Os joelhos Caem juntos Na direção Do cotovelo Esquerdo A cabeça Gira Para a sua Direita Olhando por cima Dos dedos Da mão direita Passe a mão Esquerda Por cima Do joelho Direito E puxe A perna Um pouquinho Mais à frente Da esquerda Induzindo o joelho Para ir para o chão Aperna , Minha 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 Ta Minha Minha Soltando a perna direita, mão no chão, junta os joelhos e os pés, inspirando, volte os joelhos, volte a cabeça. E, respirando, os joelhos caem juntos para a sua direita, na direção do cotovelo direito e a cabeça gira a partir do queixo para a esquerda. Passe a mão direita por cima da perna esquerda e puxe o seu joelho esquerdo um pouco mais à frente, induzindo ao chão. Passe a mão direita por cima da perna esquerda e puxe o seu joelho esquerdo um pouco mais à frente, induzindo ao chão. Juntem as pernas, os joelhos e os pés, inspirando, voltem os joelhos, voltem a cabeça. E, na expiração, abracem as suas coxas por trás. Ativem os pés, ativem os pés, expirando, puxem as coxas contra o peito e subam a cabeça, os ombros, levando a testa na direção dos joelhos. Os pés ativos, levem os pés com o alto da cabeça, voltem a cabeça, voltem os ombros e continuem tentando esticar as pernas, levando os pés mais para trás, sem afastar as coxas do peito. Continue puxando, esticando, com a intenção de deixar tremendo os pés. Esse alongamento vai direto para as suas costas, apagando qualquer sensação. Por isso é muito importante que os pés fiquem tremendo. Inspirando, dá o máximo no movimento, expirando, mãos no chão, pés no chão. Vamos nos preparar para a Shavasana, o relaxamento. Então, vistam suas meias, blusas, peguem suas cobertas. Um diazinho frio, não deixe as articulações se fecharem, o frio feche as articulações. Fechem os olhos, estiquem as pernas, uma do lado da outra. Venham respirando, palmas para cima, braços relaxados, colados para o seu quadril. Relaxem os seus pés. Relaxem as suas pernas. Relaxem os joelhos, o seu quadril. Afundem o quadril no tapete, como se você estivesse em uma cama macia. Relaxem as costas. Os ombros. Relaxem os seus braços. Relaxem os seus braços. Relaxem o seu pescoço, a sua nuca. Contor o cabelo. Sinta os seus cabelos soltos, leves, com a sua cabeça. Relaxem a sua testa. Relaxem os seus olhos, as suas pálpebras. Sinta os seus cabelos soltos, com bolhas de sabão, com o corpo do ar. Relaxem a boca, o nariz. Solta a língua dentro da boca. Relaxem os lábios. Relaxem a sua garganta. Desate todos os nossos. O passado é uma lição. O futuro também pode ficar. Agora, o presente é divino. Então, eu fui aí no presente. Relaxando-me. Relaxando o seu peito. Permita que o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Relaxem o seu coração bata com toda a sua peritude. Tchau. 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 E devagarzinho. Venha retornando. Mexendo os dedos dos pés e das mãos. Venha despertando o seu corpo e a partir das extremidades, se estique. Leve os braços para trás, as pernas bem esticadas. Espreguiçem como vocês fazem ao despertar. E dobrando os joelhos, pés no chão. Os joelhos caem mais uma vez juntos para um lado e para o outro. Esticando ainda mais a musculatura do quadril. Enrolando para um dos lados. Empurrando o chão com as mãos. Sente-se em uma posição concretada. Olhos ainda fechados. Fazendo a mão, as mãos em frente ao peito em prece. Retrinamos a cabeça. Olhe para o seu interior. Sinta esse estado de paz. Sinta a tranquilidade e a alegria do viver. Viva o seu presente. Esse é o maior presente que podemos receber do universo. Aproveite. Com o coração pleno de gratidão para mais um dia de vida. Mais uma possibilidade de cumprirmos a nossa missão. Eleve os pensamentos. E assim, encerramos a nossa prática. Namastê. Um excelente final de dia a todos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.